Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje meus amigos, eu vou te contar a conta do LOL para criar de games, que é a conta geral, LOL, Valorant, Rift, 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 Rift Bom, o site roxinho, porque dia 6, para quem não sabe, vai acontecer esse evento, onde vai ser transmitido o primeiro episódio de Arkane, inclusive o meu canal, ele é pequeno, cola lá no canal, assista comigo e você pode ter a chance de ganhar vários prêmios de graça, como a cápsula, Rift, 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 Rift todos os jogos da Riot, vai ter que ter a chave do valor, tipo, tem vários prêmios mesmo, tem vários vários prêmios, vários conteúdos mesmo, vai dar para vocês ganharem totalmente de graça, só assistindo algum canal que esteja tranquilo, Arkane, dia 6, 19h da noite, eu vou estar, então vamos lá, eu vou deixar o link aqui no comentário, e muita gente no meu Facebook pergunta para mim, como faz a conexão da conta Riot, com a conta da Twitch, da, do roxinho, né, então eu vou ensinar para vocês, primeiramente, você esquece lá o site do roxinho, e vai lá para o site, se eu não sei, no site, você tem aqui, direito, do rosto aqui, configurações, aqui, configurações, é só você procurar Prime Game, também, para quem tem Amazon Prime, configura a sua conta Amazon Prime, conecta, aí você vem aqui ó, em conexões, aqui em conexões, sim, tem Steam, tem Blizzard, tem o YouTube, inclusive tá conectado meu, e tem Twitter, tá conectado, tem que mudar, porque o meu Twitter não é isso mais, é outro, se quiser me seguir lá, então vamos lá, procurar map, site que vai achar, que tem a Riot Games, vai clicar aqui, conectar a Riot Games, que vai estar conectados, desconectados, e como faz bom para ganhar, é simples, gente, é só vocês, tá lá, assistir, canal que está terminando, eu sou o Jack, eu mesmo vou estar, e torcer, para, para você ganhar, como meu canal é pequeno, eu acho que a chance, que você chama, das pessoas ganharem, com várias, porque vamos, vamos pô, mas quando é que na, em tal momento, cair 10 drops, 10 drops, então, tem 10 pessoas, então, eu 10, as 10 pessoas, para ganhar, o, os 10 drops, então, deixa eu ir aqui, o dia, não, para vocês, que cada jogo, cada jogo ganha, cada jogo tem um, fazer um, fazer um, fazer um, fazer um, fazer um, fazer um drop, meio, de cada diferente, você pode ganhar o drop de cada jogo, gente, então, para o lado, você pode, mesmo que você não joga, Legend of the Winter, você pode ganhar o drop do Legend of the Winter, viu, então, ligamos, liguem, liguem, aqui, aqui, é só essa, que vai dar, para ganhar, de graça, no LoL, é, para saber, só, jogando partidos, ganha, esse aqui, os drops, além disso, você poderá receber, de qualquer maneira, não, tudo isso, não, eu tenho, continuo, entendo, para saber, real, outros, podem, como, uma cápsula, com ícone, mais 15 centenas, e dois rambutinhos, só que ainda, assim, não, mas, quero mostrar para vocês, hein, Caramba, cadu, o site, é que site, gente, vou achar, aqui, vem recompensas no jogo, essa, gente, é assim, aqui, 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 ó, vem recompensas, o que sabe que é melhor, é, que assistir a stretch da série Aken, da nova série, claro que é, vem a recompensas, se for assistir em Aken, não se esqueça de fazer login com sua conta Riot, quem vai ser no site, mas, se você, a, no roxinho, que alguém, vou, vou transmitir, engolir sua conta Riot, a sua conta da, do roxinho, para ganhar os drops, e é, essa aqui, que eu já ensinei, aí a gente aqui a partir das recompensas no logo você vai ganhar uma cápsula e quem a cápsula a gente vai me para os prêmios meses que podem estar com o prêmio como se fosse as cápsulas mais ou não deve ter hoje pegando ali um e muito exclusivo no no celular e muito exclusivo e no o valor e durante o chaveiro isso lembrando que a fechar pouquinho a coisa a gente só quem viu que ele pode ganhar vai ter então é e eu e essa pergunta que eu acho interessante esse eu me atrasar resolveu gerar logo um pouco antes de estreia a partir da acabou durante uma hora relaxa mesmo se atrasando um pouco você ainda poderá receber as recompensas o segredo é o seguinte só assistir a maior parte do primeiro episódio do contrário você ficará eternamente então a gente é isso e aí eu falei de uma cápsula já valei é isso é isso obrigado por assistir o vídeo por aqui já para cima eu vejo vocês no próximo vídeo vídeo e um abraço tchau